Bipe, Bipe, Raimundo Flores do Campo localizado. Oi, Trô. Tudo bem com você? Não. Comi sopa de pianos e pirulitos sabor graxa. Preciso de um veterinário e cuecas usadas. Puxa vida, ela está embriagada. Ele está 100% alcoolizado por ingestão de bebidas de 5ª categoria. Roburro não compreender palavras sem sentido. É que vim de Marte onde falam francês e comem pedras cozidas com água sanitária. Vim da época dos dinossauros que era governado por Dom Charuto cabeça de pudim e figos cozidos. Bipe, Roburro muito confuso. Roburro entrar em pano. Ora, ora, Trolisa. Não fique se fazendo de vítima. Foi você mesma que me pediu para fazer alterações naquele roteiro, não foi? Eu sei disso muito bem, por isso me arrependo amargamente. Mas você não precisava tratar o papai daquela forma. Achei que amasse ele. E gosto. Por isso fiz o possível para realizar o seu desejo. Mas pelo amor de Deus, aquele enredo do seu pai era absurdo e egocêntrico demais. Por isso, tive que fazer a coisa mais certa que tinha que fazer. Puta que pariu. Acho certo transformar meu pai num retardado mental? Deixe-me ver se entendi. Estão procurando alguém chamado careca esquisito? Bem, é assim que a Janine se refere ao Troll. Ou seja, esse sujeito careca e feioso é pai daquela Trolisa. Que você acha gostosa? Ah, sei. Aquele que se chama Poderoso Troll. Pois é. A Trolisa está abalada. Ela e seu pai tiveram um sério conflito. É, deve ser muito difícil uma bela jovem como ela aceitar que seu pai tem distúrbios mentais. O careca esquisito não é nenhum deficiente mental. Eu juro que não fui eu que disse isso. Também foi o Quagmire. É melhor calar a boca, Brian. Você não está agradando nem um pouco. Então, a Braulina está dando muito trabalho. Nem fale. Grávidas normais têm o desejo de comer muito. Mas ao invés disso, ela fica com vontade de transar com todo mundo. Parece que a gravidez deixou ela mais ninfomaníaca que o habitual. Eu também era assim como ela quando fiquei grávida do Braulio. Falando nisso, a senhora tem mais de 70 anos e conserva o corpo perfeito. Como consegue isso? O segredo Foder muito Faço sexo grupal com jovens homens e mulheres todos os dias. Falando nisso, você está em mau estado. Você precisa dar mais o rabo, viu?